A dívida do governo de Minas com os municípios mineiros ultrapassa hoje os 4,7 bilhões de reais, o que está deixando as prefeituras em situação calamitosa. Apesar de estar em dia, o repasse semanal do ICMS voltou a ser efetuado com atrasos em 2018 e as multas e correções referentes ao ano de 2017, no valor de cerca de 200 milhões de reais, não foi repassado aos municípios. Jovan Lacerda convida a todos que compareçam nesta quinta-feira, dia 22, às 10 horas, na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, na audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, quando essas dívidas com os municípios serão o tema principal do debate.